O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em visita à Rússia, prestou homenagem aos soldados que perderam suas vidas durante os confrontos da Segunda Guerra Mundial. O tributo foi realizado no túmulo do Soldado Desconhecido, monumento situado no Jardim de Alexandre, na muralha do Kremlin. O tributo foi realizado no Jardim de Alexandre.